Hoje, 30 de outubro, é o dia do comerciar, data celebrada em todo o Brasil para homenagear aqueles que fazem o comércio prosperar e a economia girar. Entre as lagoas, no coração da cidade, uma história se destaca da Ivete Barbosa Gobira da Silva, ou como é carinhosamente conhecida, Ivete das Pernambucanas. Confira a reportagem da Ana Cristina Santos. Ivete iniciou sua jornada no comércio há 50 anos, aos 18 anos, quando foi contratada para o seu primeiro emprego com carteira assinada na lojas pernambucanas, no centro da cidade. Hoje, aos 68 anos e aposentada, ela segue ativa no comércio, com o mesmo brilho nos olhos de quando começou. A primeira coisa na vida é que eu acho que o trabalho te devolve tudo o que você precisa, não tem outro caminho no seu trabalho. E assim a minha vida foi desenvolvendo aqui dentro, quando eu vi se passaram 50 anos. E também é outra coisa, a gente tem que gostar de gente, entender gente, porque atender é fácil, entender é mais difícil. O que eu procuro fazer é entender, por isso a carreira se deu há 50 anos. Ao longo desses 50 anos no comércio de Três Lagoas, Ivete testemunhou grandes transformações. Então, quando eu entrei eu tinha exatamente 18 anos, né, e tipo assim, a pernambucana é totalmente diferente, o comércio em si é diferente, né, era mais, o varejo era mais só tecidos, né. Hoje não se compõe com muita variedade, mas antigamente era muito tecido. Me especializei em tecidos, cortar tecido, metragem, porque foi assim que eu entrei, assim que iniciou minha carreira aqui. E estou até hoje. Ivete relembra os dias em que tudo era feito manualmente, o que exigia muito esforço e atenção. Hoje, com a era digital, os processos ficaram mais ágeis e ela se adapta com a mesma disposição de décadas atrás, mostrando que é possível envelhecer no comércio sem perder o entusiasmo e obtendo novos aprendizados. Sim, manual, né, por exemplo, tinha nota quando alguém comprava no crediário, era simplesmente cinco vias. Então, de repente, na época eu tinha os dedos todos, assim, porque tinha que fazer no carbono mesmo, né, ninguém acredita. Hoje foi uma facilidade imensa, hoje mudou tanto, 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 que você até estranha. Mas na minha época era assim, nota fiscal feito no nome do tecido escrito em mãos mesmo, entendeu? Em punho mesmo, né, era feito assim, não era assim, igual o estudo digital, que está cada vez melhor, né, que não era assim. Mas, de uma certa maneira, foi bom que a gente aprendeu muito, entendeu? Eu acho assim que é um aprendizado na vida inteira, que você aprendeu lá atrás, você nunca esquece. Ao longo desses anos, Ivete atendeu inúmeros consumidores, alguns que voltam com seus filhos e até netos, criando laços que atravessam gerações. Eu já atendo uma terceira geração, com sinceridade, já atendo pessoas que às vezes vêm aqui e falam, eu atendo, me chamam, tem um carinho comigo, me chamam pelo nome, tudo, meu Deus. Eu fico assim, cheio de perguntar, que é uma pessoa que ele vem e fala assim, ah, Ivete, eu sou neto de dona fulana, sei lá, acontece isso, como acontece, gente? É coisa de, assim, eu fico lisonjeada por isso, porque alguém ainda me conhece, entendeu? Eu faço tudo para ser, você não pode ficar no esquecimento. Porque tem que estar sempre vendo pessoas inovando, tendendo a entender e atender a todos. O comércio é uma das primeiras portas de entrada para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo. Muitas pessoas que trabalharam no comércio de Três Lagoas, hoje são empresários, empreendedores e profissionais de sucesso. É, a maioria das pessoas começou como comerciário. E eu acho que a porta de entrada é de qualquer profissão, né? A pessoa vem para o comércio. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, é que a venda, ela faz parte de tudo. Se você for advogado, você tem que vender seu serviço. Se você for médico, você tem que vender o serviço. Então, assim, para mim, na minha opinião, né, sou até suspeito de falar isso, mas a melhor profissão do nosso país é comerciário. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurides Silveira, destaca a importância dessa profissão. O comerciário é uma profissão e a maior profissão do país, né? Só que as pessoas não valorizam. Aí você chega num trabalhador do comércio, que ele é comerciário, é a profissão dele, e ele não sabe disso. Ivete se adapta, se reinventa a cada dia, mostrando que é possível acompanhar as transformações de mercado e continuar atuando com excelência e paixão pelo que faz. Ela é um exemplo de dedicação e comprometimento, sendo uma inspiração para todos os comerciários que desempenham um papel fundamental na sociedade. E ela dá a dica para quem pretende trabalhar no comércio. A vida é um trabalho, né? Como eu falei para você no começo, o trabalho te devolve tudo o que você precisa. Então, vendo dessa maneira, como você trabalha com gênero, o que você tem que especializar é em pessoas. Procurar o melhor que a pessoa tem de melhor para tirar para você e nunca estar na frente de um cliente que você acha que ele é um problema para você. Porque o cliente não é problema para uma loja, o cliente é meu salário, você entendeu? O cliente, eu estou na frente de um cliente, eu estou na frente do meu salário, da minha vida financeira, entendeu? Pensando assim, você leva longe. Fala, 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 Fala